A cota de pesca industrial da Tainha foi alcançada antes do prazo aqui no estado, é isso né Alexandre? Exatamente, exatamente, foi alcançada antes do prazo, pelo menos um mês antes né? Todos nós sabemos que a safra da Tainha começa no dia 1º de junho, termina no 31 de julho, ou seja, são dois meses de safra da Tainha, mas aqui em Santa Catarina, no nosso litoral, a pesca industrial terminou já no finalzinho do mês de junho, e alcançou, segundo os últimos números né, por exemplo, aqui em Florianópolis, foram 445 mil tainhas, em Bombinhas, no litoral norte, foram mais de 326 tainhas, em Balneário Camboriú, 55 mil tainhas, em Jaguaruna, no sul do estado, mais de 44 mil peixes, Palhoça, na Grande Florianópolis, teve 42 mil tainhas capturadas, totalizando então, 1 milhão e 27 mil tainhas, com isso então, nós chegamos ao final da safra da Tainha, em Santa Catarina, atingindo o limite máximo né, o valor de mercado, deu 17 milhões de reais, a safra da Tainha deste ano, de 2024. Lembrando que a cota global, né, em todo o nosso litoral brasileiro, alcançou 80% da cota prevista né, de 480 toneladas, mas por que isso? Porque uma grande embarcação em São Paulo, acabou não participando, com isso, baixou então né, um pouco essa cota. Agora, o importante dizer, de acordo com o levantamento que foi feito, é que desde o regime de cotas né, que foi adotado em 2018, em todo o país, também claro, aqui em Santa Catarina, o peixe, a tainha, começou a evoluir mais, o volume de população de tainha acabou aumentando, justamente pelo limite de cota né, por isso que explica-se né, esse alcance máximo já, total, do limite de cota, alcançado já em apenas um mês de safra da tainha. Volto contigo.